Música Nós temos alegria hoje de receber aqui na TV Uniregistral o doutor Tirso Meirelles. Ele é o presidente do SEBRAE, é uma das pessoas mais encantadoras que eu conheço. Tenho o privilégio de conviver a miúde com o doutor Tirso, que é filho de um outro grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro, doutor Fábio Meirelles, a quem nós também homenageamos trazendo o Tirso aqui. Tirso, muito obrigado por comparecer aqui à nossa TV. Doutor Renato Nalini, o senhor sabe que a alegria é toda nossa. O senhor é uma pessoa que é um ícone na nossa sociedade brasileira, onde o senhor fez um trabalho magnífico na justiça, na educação do nosso Estado, e aprendi muito com vossa senhoria em estar participando mais perto da vida de vossa senhoria. Então, para mim, foi realmente um aprendizado, e está sendo um aprendizado muito grande, e realmente é uma alegria estar aqui. Mas e o SEBRAE? O que significa? Como é que você chegou ao SEBRAE? O que você faz? Quais as perspectivas? E nessa ocasião, nós fizemos uma parceria com o SEBRAE. E nós fizemos uma incubadora de empresas em Sertãozinho. E na ocasião, o presidente era o professor Silvio Rosa de São Carlos, que tem um centro tecnológico muito interessante. E nós montamos ali, e eu passei esses quatro anos, porque eu não queria me envolver politicamente, esses quatro anos ali, e tão logo acabou a administração pública, o doutor Fábio assumiu o SEBRAE São Paulo. E aí ele me liga e falou, olha, eu preciso de um apoio teu aqui, administrativo. E eu falei, olha, passo o tempo aí e volto. E nessa ocasião, eu fiquei conhecendo o SEBRAE. Então, eu participo do SEBRAE desde 2000, que foi o conhecimento que eu vim adquirindo nesse período todo. E aí o doutor Fábio saiu, entraram outros presidentes, e depois eu entrei como conselheiro do SEBRAE, e permaneci como conselheiro nesse período todo. E aí, agora, em dezembro de 2018, nós fomos eleitos pelos 13 conselheiros. São 13 conselheiros ali que são representantes. A FIESP, a Federação da Agricultura, a FACESP, que é da Associação Comercial, a FEBRABAN, a FECOMERCIO, nós temos o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, desenvolve São Paulo, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento, temos a Ampey e ParcTec, que são tecnologias, o IPT, que também é tecnologia, e o SEBRAE Nacional. Conselho de peso, hein? Que são só entidades... A responsabilidade é grande. Nem todos os nossos jovens podem saber, a gente ouve falar SEBRAE, SEBRAE, o que significa SEBRAE, qual é a missão do SEBRAE? O SEBRAE, ele dá apoio ao amigo pequena empresa. E hoje, o grande vetor que nós estamos trazendo, doutor Annaline, é o empreendedorismo. O empreendedorismo não adianta só nós estarmos levando a bandeira. Precisa de ter um vetor nesse processo como um todo. É por isso que nós estamos participando das universidades, nós estamos participando das escolas, desde o primeiro ano, onde nós treinamos e o senhor foi um dos que deram apoio para nós, para que nós pudéssemos orientar os professores com uma metodologia tranquila, para que nós pudéssemos passar para os alunos o ípito, a vontade dele desbrochar o empreendedorismo nato deles. E isso está sendo fantástico. O ano passado, nós conseguimos passar essa metodologia para essas crianças, 220 mil. Que maravilha. E agora, se tornou uma matéria obrigatória no Estado de São Paulo, o governo do Estado, pelo governador João Doria, aprovou. Então, nós vamos ter uma matéria obrigatória de empreendedorismo. E quais as áreas aí do empreendedorismo que você vê que são perspectivas boas para a juventude? O senhor falou uma razão de tudo. Por exemplo, hoje, infelizmente, nós temos aí, só o Estado de São Paulo, 3,2 milhões de desempregados. E, para o senhor ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa, 99% das pessoas desempregadas estão procurando emprego. E emprego está desaparecendo, né? Está desaparecendo. 1% estão procurando empreender. É por isso que nós estamos revigorando o processo do empreendedorismo, trabalhando com o poder municipal, com as entidades todas, para que todos juntos a gente consiga mudar o perfil. Porque, realmente, o emprego está acabando. As modificações culturais do emprego não vai ter as mesmas. Por exemplo, o advogado terá uma certa diluição desse processo por causa do conhecimento digital do processo do Big Data, que cada um vai ter. Então, você vai conseguir ter, vamos dizer, as leis de vários países ao mesmo tempo, já definido para aquele específico caso que você está analisando e estudando. Então, hoje, nós estamos trabalhando muito esse lado do empreendedor. Estamos ajudando muitas pessoas que querem abrir o seu próprio negócio. Então, o que acontece? Chega uma pessoa que... Essa pessoa não tem uma profissão. Nós fazemos um curso para ela, para que a gente possa verificar, num funil maior, qual é a aptidão dela. Se essa aptidão dela, seja pedreiro, que ela quer ir abrir um salão de beleza, nós vamos e fazemos um curso, contratamos, sim, aí, por exemplo, o caso do Senac, que é especialista nesse aspecto de beleza. Nós damos um curso de cinco dias para elas e elas teriam o perfil. Se ela tem o perfil, nós emprestamos a ela, ela teria a oportunidade de tirar um recurso até 12 mil reais, onde esses 12 mil reais é para que ela possa comprar os equipamentos para iniciar o seu processo. Isso como pedreiro, eletricista, em todo o ramo. Eu vi um exemplo bonito esses dias, Tirso, na minha cidade, Jundiaí. O prefeito Luiz Fernando Machado foi meu aluno, eu gosto muito dele, e ele fez editar uma lei que atribui ao pequeno produtor rural, que está produzindo alguma coisa, um pagamento pela preservação e pela recuperação das áreas degradadas. Eu acho que é uma coisa boa você valorizar a permanência do homem no campo. Nós fazemos aquele movimento contrário ao êxodo rural, as pessoas vieram para a cidade e vivem mal, em condições indignas, quando a vida no campo é uma vida saudável, uma vida que pode retribuir muito mais o trabalho. Sim, do. Antigamente, os nossos pais faziam detergente, sabão, toda comida era feita com banho de porco. Café, torrado em casa. Era tudo em casa, aquela coisa toda. Mas, na realidade, é isso mesmo. Hoje, existe uma consciência muito grande da conservação. Então, como o senhor conhece muito bem, o Estado de São Paulo tem de preservar 20%, e hoje nós temos essa preservação dos 20% no Estado de São Paulo e toda produção é ecologicamente produtiva. Nós fazemos uma conciliação no processo como um todo. Como o prefeito de Jundiaí, um excelente prefeito, tem acompanhado o trabalho dele, ele tem sido uma vertente muito interessante de iniciar esse processo de pagamento para que você possa preservar o olho de água, que é a mina que realmente inicia o rio, começa no olho de água, né? E também a sua reserva legal e a PP. Esse processo é muito interessante, alguns prefeitos estão idealizando esse conceito. Como nós estamos também fortalecendo com o RenovaBio, que é uma operação que o governo federal, estadual e municipal estão se ajustando, onde nós vamos criar um selo de qualidade que esse selo, qualquer um, até o urbano, pode comprar porque sabe que está sendo preservada uma quantidade X de área verde para que você possa sustentar o processo como um todo. E isso chega ao pequeno produtor. Maravilha. É fantástico. Então, eu acho que uma outra vertente, Tirso, é a questão do produto orgânico, né? Os jovens, principalmente, eles estão muito preocupados com as mutações climáticas, com tudo isso que o mundo alerta. E é que aqui ainda há muita polêmica, muita controvérsia. Mas há um mercado interessante para aqueles que produzem a agricultura orgânica. A gente vê nichos, principalmente nos bons supermercados, e as pessoas não se preocupam de pagar um pouco mais, mas sabendo daquela origem. Isso é uma realidade. Hoje, a produção orgânica, ela é uma potência cada vez maior para que você... Por quê? Todo mundo quer um alimento garantido, um alimento saboroso. E não quer dizer que os outros não sejam. Nós estamos nos adaptando nesse processo como um todo. Inclusive, falaram muito sobre o pêssego, sobre o tomate, e nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido. A grande preocupação de tudo isso é que os nossos defensivos, que nós utilizamos para os hortifrutigrangeiros, eles sempre foram feitos por um paralelo. Então, por exemplo, eu usava algum defensivo que era, por exemplo, para uma agricultura permanente, por exemplo, no café ou no algodão ou na soja. Os fornecedores me entregavam aquilo lá para eu utilizar naquela lavoura de hortifrutigrangeiro. E não pode ser assim. Eles precisam decodificar aquilo e hoje, por isso que está abrindo uma grande frente de abertura de defensivos pelo Ministério da Agricultura, porque está separando o processo como um todo, como cultura permanente e as culturas que são perenes, que você faz o tomate, o hortifrutigrangeiro, em 15 dias, 20 dias. Então, eles estão colocando de forma diferente. Como nós precisamos de um volume muito grande para alimentar a sociedade, o orgânico você não consegue ter esse volume. Então, você tem de usar com responsabilidade os defensivos. E isso, o SENAR quanto o SEBRAE, nas junções de você levar o empreendedorismo, o conhecimento de capacitação, você já leva também a importância da utilização do defensivo. Prova é que também nós temos as regras do Ministério do Trabalho, onde o trabalhador tem de saber também operar para que ele não seja intoxicado e também ele possa colocar o volume correto. hoje, numa das startups, que nós trabalhamos muito com jovens startups, o Estado de São Paulo tem as maiores startups do agronegócio. Para você ter uma ideia, num desses defensivos, que são os biquinhos que você solta o veneno, o que acontece? Você tem hoje uma célula, que é como se fosse um disco. Esses defensivos caem na célula, você coloca no computador e aí você verifica. Não, realmente você está jogando muito. E aí você vai lá e regula os bicos e diminui o processo como um todo, que é o enquadramento que necessita aquela quantidade por hectare que você tem de colocar. Ou, quando tem pouco, porque vai perder o efeito, você tem de aumentar o bico. Então, isso o computador te dá na hora. Então, é um fator, uma startup desenvolveu isso. A tecnologia auxiliana, né? Exatamente. Tirso, você vê com bons olhos essa... Nós vimos que a economia brasileira ficou muito fragilizada por todos esses acontecimentos recentes, mas o que salvou o Brasil foi a lavoura, né? Foi a salvação da lavoura. E a agricultura está merecendo do atual governo federal a consideração que ela merece? Sim. O governo federal tem posicionado dois pontos muito importantes. Direito de propriedade. Essa é a tranquilidade que o homem do campo precisa. Porque nós que moramos no campo, você fica com receio de morar na tua propriedade. Você está falando daquilo que a Arispe faz. Cuida da garantia da propriedade. E aí tem um problema muito sério, que é você ser atacado por um bandido, alguma coisa nesse sentido, ou roubar seus equipamentos, a tua própria safra, né? Então, esse ponto está sendo regularizado no processo como um todo. Como também o direito de propriedade de invasão. Isso realmente acabou no país e hoje existe a responsabilidade efetiva se acontecer, tem os atos efetivos. O senhor conhece muito bem, o senhor atuou muito bem e conseguiu hominizar e equilibrar isso no estado de São Paulo. Então, esse procedimento se adequou. adequou perfeitamente. O aspecto do financiamento, o Brasil está numa situação complexa economicamente. Então, os governos federais, os governos estaduais e municipais estão sem recurso. Então, tentaram fazer de todas as formas, arrumar recurso para a agricultura. E, efetivamente, hoje nós temos um problema muito sério que é a concorrência internacional. Hoje, internacionalmente, nós temos um bilhão de dólares por dia de subsídio contra a agricultura brasileira ou agricultura em desenvolvimento. Por que eles fazem isso? Um, para diminuir realmente a concorrência. E o outro, que o governo dos países quer manter os seus produtores rurais produzindo, porque eles sabem que se tiver uma guerra, o que acontece efetivamente no estrangulamento de uma guerra é a falta de alimentação. É o que nós estamos vendo na Venezuela hoje. Então, eles não querem que aqueles produtores saiam do campo porque depois não voltam mais. Que é o que nós estamos tentando fortalecer. E hoje, graças a Deus, com todo esse procedimento, os jovens estão voltando para o campo porque estão tendo oportunidade, porque tem internet, porque tem a facilidade... Precisa se desvincular da civilização. Perfeitamente. Só que a qualidade de vida é muito melhor, né? Muito melhor. Então, hoje, nós temos um fator importante. Temos conversado muito com o governo do Estado, com o governo federal, sobre o seguro agrícola, que é muito importante para dar a tranquilidade do plantio, do que você faz. Você precisa ficar só dependendo do clima. Talvez chova mais, não chova, e você tem um problema sério nesse sentido. Então, hoje, nós estamos tendo aí um procedimento de tecnologia envolvida e barateando a tecnologia para os pequenos e médios produtores. Isso já é uma vertente grande. E o trabalho que nós estamos fazendo junto ao governo, que é um trabalho de levar esse conhecimento. O SEBRAE é um celeiro de iniciativas, assim, e de criatividade, né? É por isso que é importante, o jovem que nos está ouvindo, eu acredito que, se o senhor me permitir, eu acho que seria importante nós fazermos uma parceria com a nossa Faculdade de Empreendedorismo, com a Universidade de vocês, para que nós possamos levar esse espírito empreendedor. E esse espírito empreendedor é para que a pessoa possa ter essa motivação de abrir seu próprio negócio, como também criar essas startups. Porque as startups, elas podem ser internas ou externas, para que você possa ter um ambiente melhor. Isso seria muito oportuno. Nós vamos, olha, eu acho que é uma oferta irrecusável, né? Nós vamos conversar com o doutor Flaviano Galeardo, que é o presidente da Arispe, e propor a ele que a gente se aproxime, estreite o nosso relacionamento. O Uniregistral e SEBRAE têm o mesmo objetivo de abrir, ampliar os horizontes para essa juventude. Então, não é porque você, hoje, está trabalhando num registro de imóveis, que você não possa ter um derivativo, criar algumas coisas. Veja, você trabalha aí com computador, você já nasce com chip nessa geração, nasceu com chip, tem uma desenvoltura para trabalhar com a informática. Então, vamos criar coisas que facilitem a vida, tornem a vida mais agradável, né? E você, variando aquilo que você faz, você vai ficar cada vez uma pessoa mais curiosa, mais satisfeita e com vontade de mudar o mundo para melhor, né? Esse é o ponto. E hoje, no estado de São Paulo, nós dividimos isso, doutor Elenio. O que nós fizemos? A vocação regional. Então, você desenvolve um processo de desenvolvimento local para você trabalhar o regional. E aí, você pega a vocação daquele município. E desse município, você pega a sociedade, você pega a prefeitura, pega as vereâncias, você pega todos trabalhando com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Tirso, o que você diria para esses jovens que estão nos assistindo aí, eles sabem trabalhar muito bem naquilo que é essencial? Ou seja, hoje, o registro de imóveis faz o papel, diz o doutor Ricardo Dippe aqui, das muralhas das cidades medievais. Você tem uma propriedade, pode dormir tranquilo, porque se o registro está no seu nome, ou a justiça garantirá garantirá a sua segurança ali. Se alguém vier, você tem como recorrer. Mas esses jovens, pode ser que eles queiram fazer também mais alguma coisa. O que você acha que seriam... Quais os cursos ali que eles poderiam fazer de empreendedorismo? O que você recomendaria para eles que estão te ouvindo aí? Olha, primeiro, cumprimentar a associação, porque realmente essa tranquilidade nossa de ter realmente os nossos registros confiáveis, isso é uma garantia a nível nacional. Então, vocês estão de parabéns. Aos jovens que estão nos assistindo, eles já são empreendedores. Porque não existe um empreendedor que trabalha dentro da empresa, que impulsiona as outras pessoas a trabalhar em conjunto. E isso é importante. Hoje, sozinho, você não lidera nada. Você tem de repartir e unir o foco para aquilo que você faz. Então, eles já são empreendedores naturalmente. Eles desenvolvem o processo como um todo. Agora, é importante, primeiro, ter a paixão, o amor daquilo que você quer fazer. Você achou isso? Ótimo. É isso que você quer? Então, aí você tem as condições específicas dentro do SEBRAE que vai te impulsionar naquilo que você deseja, naquilo que você ama em fazer. Ah, não, eu estou fazendo isso, mas eu tenho um estilo para que eu possa, por exemplo, entrar na música, que eu possa fazer algum empreendimento que eu conheça, como, por exemplo, nós tínhamos uma secretária no SEBRAE e ela era... Não, não era nem secretária, ela era copeira. E nós trouxemos ela, depois de estimulá-la a ter um ensinamento em computação, ela aprender mais alguma coisa, ela virou secretária. Que maravilha. A partir de secretária, ela foi fazer direito e hoje está lá conosco, trabalhando muito bem na escola, inclusive, de empreendedorismo. O acesso é fácil? É fácil. Tudo online? Tudo online e é tranquilo. Nós temos hoje, praticamente, doutor Aline, 40% de tudo que nós atendemos, nós atendemos 2,5 milhões de micro, pequenas empresas no ano passado. 40% é via robô, que são os pontos naturais que ele vai perguntando, e ele vai respondendo. Quando chega num nível mais importante, mais complexo, aí entra um atendente e direciona ele. Então, tem uma gama de ações que você pode trabalhar com empreendedorismo que é muito importante. Você vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor a se empreender e você incluir junto no processo como um todo. Então, aí, é só localizar, estimular você numa reunião que nós temos para que você possa tentar saber de você qual é o teu potencial. Isso o SEBRAE tem em reuniões vocacionadas toda semana em todos os escritórios. Nós temos 33 escritórios no estado todo e temos mais 220 pontos de atendimento que é o SEBRAE aqui, que são cidades, doutor Aline, de 18 mil habitantes para cima. Então, todas as cidades de 18 mil habitantes para cima nós temos um SEBRAE aqui atendendo. E aquelas cidades menores nós temos os SEBRAEs móveis que vão um veículo para na sua cidade e tenta demonstrar a importância de organizar o comércio, organizar o setor produtivo e o empreendedorismo para os jovens. Maravilha! Olha, nós gostamos muito de conversar com o doutor Tirso, filho do doutor Fábio, não podia ser diferente, não é? Então, ele tem uma raiz maravilhosa, por isso é que ele está fazendo esse bem, espalhando essa perspectiva de esperança e o Brasil precisa tanto de esperança, não é, Tirso? nós vamos aceitar esse reto, esse convite tão amistoso e sedutor de fazer parceria com o SEBRAE e por isso eu acredito que o doutor Tirso vai ser, vai estar mais presente aqui, vai ser um personagem mais frequente aqui na Uniregistral. Tirso, muito obrigado. Será uma honra, essa parceria já é um sucesso, será um sucesso muito grande, principalmente para você jovem e para toda a concepção da associação. Mas eu queria te fazer um relato que é muito interessante, como o senhor mencionou aqui o livro do doutor Fábio, quando eu solicitei a ele para que pudesse ser feita a biografia dele, ele não quis que fizesse a biografia dele e aí ele não acreditou que nós pudéssemos escrever o livro para ele e que não fosse a biografia. E aí ele falou assim, não, você pode fazer então. Eu pedi autorização para os meus irmãos e fui escrever o livro onde eu tive a ajuda muito grande da Eliana me acompanhando nesse processo como um todo. E na Lini, eu faço essa referência porque você precisa acreditar em tudo que você faz e quando você acredita ocorrem as oportunidades. E esse livro foi o que aconteceu comigo. Eu achei que eu conheci meu pai 70%. porque eu convivi com ele desde os meus 17, 18 anos. E quando eu fui fazer as pesquisas e fui entrevistar as pessoas para que eu pudesse compor o livro, percebi que eu conheci apenas 10% do meu pai. Então é por isso que a gente tem de ouvir muito as pessoas que têm experiência. A gente tem de ficar atenta para que a gente possa aprender cada vez mais e ouvir mais para que a gente possa errar menos. Olha que testemunho bonito. Isso serve para você? Tenho certeza de que você tem pessoas aí que inspiram ou já inspiraram. Então ouça a vida que pode ser transmitida por aqueles que vivenciaram mais do que você. Respeite a experiência, respeite os mais antigos. Os orientais sabem disso e dão certo como nações civilizadas. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, doutor Nalina. Obrigado. 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 Obrigado.